Música Receba esta aliança, sinal do meu amor Sinal do amor de Deus que nos escolheu E nos entregou um outro Receba esta aliança, sinal do meu amor Sinal do amor de Deus que nos escolheu E nos entregou um outro Receba esta aliança, sinal de Deus conosco Sinal de que estará pra sempre Receba esta aliança, sinal de Deus conosco Sinal de que estará pra sempre entre nós Amém